Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a aula é sobre jogos e a aula de hoje tá muito melhor, porque eu preparei, eu escolhi as questões, tem questões de Olimpíadas maravilhosas, entendeu? Que depois eu falo qual é o nome. Então assim, a gente vai retratar hoje sobre a posição dos jogos, né? O que a gente pode fazer nos jogos? Os jogos, a gente tem algumas ideias fundamentais, que ó, a gente vai usar nos jogos, a gente sempre vai tentar, a gente vai visar usar simetria, porque a simetria, assim, é um conceito muito bom. Tipo assim, o que acontece se eu imitar meu adversário? Então, aí ó, analisar posições vencedoras, isso daqui é importante. Praticamente todas as questões que a gente vai fazer é analisando posições vencedoras, ok? Então a gente vai ver o final do jogo, por exemplo, ponto. Tipo assim, a primeira questão, a segunda questão e a terceira questão, que eu vou fazer um compilado, só que em vídeos separados, vai ser o seguinte, a gente vai observar posições vencedoras e procurar em variantes. Tipo, se isso não muda, só pode acabar assim. Então, essas são as três coisas fundamentais, os três pilais da estrutura dos jogos, do pensamento dos jogos. Posso operar a coquinha? Pronto. Agora estamos prontos para fazer algumas questõezinhas. Apenas vou mudar para a caneta e vamos para a outra seção aqui. Pronto. Não, a gente vai fazer primeiro essa. Essa daqui é uma questão muito boa, que eu acho assim, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, essa daqui é... Não, essa daqui não é de uma Olimpíada. O resto, ó, essa daqui não é de Olimpíada. Essa daqui é da OMPCLP, que se eu não me engano é a Lusofonia, que é a Olimpíada de Matemática dos Países da Comunidade da Língua Portuguesa. Eu acho que é essa sigla. E tem uma da OBM terceira fase aqui, que é essa. Mas a gente vai começar pelo que não tem nome, não tem especificação. Porque essa aqui também é muito boa. Um jogo começa com uma pilha com 11 e outra com 15 moedas. Uma operação válida é se as pilhas tiverem X e Y moedas, pode-se retirar apenas divisões de X ou de Y de alguma pilha. Quem possui a estratégia vencedora? Ok, vamos desenhar aqui. Tem uma pilha com 11 e outra pilha com 15. Vamos chamar os jogadores de A e B. Aí, vocês concordam que os divisores podem ser tirados aqui, ó? 1, 3, 5, 11 e 15. Qual é o conceito dessa questão? A gente vai ver que a ideia é paidade. Ah, João, por que é paidade, João? Vocês vão ver. A ideia dessa questão é paidade. Vou deixar um tempinho pra vocês fazerem, tipo, 10 segundos, enquanto eu bebo um golinho. E é. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo pra pensar nessa questão e depois me falam nos comentários pra ver se vocês acertaram. Pronto. E agora, a gente vai ver. Como a ideia é paidade, a gente vai ver o seguinte. Não começa ímpar e ímpar, porque com Z é ímpar e X também? Vocês concordam? Que quando a mover, só tem números ímpares aqui e um número ímpar menos um número ímpar. Vou fazer a tabelinha aqui. Ó, ímpar menos ímpar é par. Par menos ímpar, isso de que é importante? É ímpar. Não é pra eu estar explicando isso, né? Mas convenhamos que é importante isso. Ímpar. Par menos par é par. Ok. Essa aqui é a lei fundamental da paridade. O que se encaixa aqui? A gente vai diminuir um número ímpar de um número ímpar. Ou seja, par. Então, isso daqui. Ímpar. E par. Vocês concordam que quando B jogar, B vai retirar uma quantidade ímpar desse número ímpar? Não. Uma quantidade ímpar desse número par? Agora, João, por que ele vai? Porque é uma estratégia. A estratégia dele é que ele quer se formar em ímpar e ímpar de novo. Que aí sempre vai se repetir o processo até chegar a um ponto muito interessante. Então, ó. Ele vai diminuir uma quantidade ímpar desse par. Então, vai ficar ímpar. Ímpar de novo. Aí, vai infinitamente. Até chegar a um ponto que tem dois casos. Caso 1. Que os dois ímpares vão ser 1 e 1. Vocês concordam que só dá para diminuir 1 aqui? Ou seja, isso daqui vai ficar... Não. Essa seta aqui ficou meio desleixada. Eu já estou pegando muita habilidade, cara. Ó. Só pode... Vou botar assim. Só pode... Menos 1. Por quê? Só pode diminuir 1. Então, isso daqui implica que vai ficar 1, 0. E esse ímpar, ímpar, vai ser a vez de A jogar, né? Então, A vai jogar. Vai ficar 1, 0. E B vai jogar. Que vai ficar 0, 0. B joga. E fica 0, 0. Ó. Nessa questão, não especificou como é que o jogador ganha. Mas a gente pode supor que o jogador ganha quando o outro não tem como jogar. Alguma coisa assim. Então, ó. Como o B jogou e deu 0, 0. Aqui eu vou botar o Azinho. E aqui o Bzinho. Vendo jogou e ficou 0, 0. Não tem como o A prosseguir. Então, aqui, B ganha. No caso 2, é que vai ficar um número ímpar. E o 0, quando o A jogar. Aqui, ó. Esse caso 1 vai ficar indo, 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 até chegar no 1 e 1. Aí, nesse 2, é se ele tirar tudo de 1 para ficar par. Esse 0 é par. Então, ó. Isso daqui. Esse daqui foi proveniente do movimento A, né? Vou só escrever aqui o comecinho do raciocínio. Ó. Tava ímpar, ímpar. Ímpar, ímpar. E aí, A jogou, né? E ficou ímpar. 0. Porque ele diminuiu tudo desse ímpar. Aí, quando o B jogar, ele vai tirar tudo desse ímpar. Ou seja, 0, 0. E aí, B ganha de novo. Então, ó. Portanto. O B ganha. Eu não vou escrever, porque é muito grande. Mas vocês entenderam, né? Que você vai observar a paridade. Que vai ser um montão de subtração. Subtração, subtração, subtração. Até chegar em dois casos. Que são esses daqui. Esses dois casos lindinhos aqui. Casos. E esses casos a gente vai usar para tudo. Esse primeiro caso dava um 1 e vai seguindo até dar 0, 0. E esse daqui, ímpar, ímpar. Que A vai subtrair tudo de 1, dá ímpar, 0. E B vai subtrair tudo do outro ímpar, dá 0, 0. Então, obrigatoriamente, o B, o segundo, ganha. Obrigatoriamente isso daqui. Ok? Então, o segundo... Jogador... Jogador... Ganha. Então, é isso, galera. Eu vou continuar com algumas questões depois. E eu acho, assim... Foi muito gratificante essa questão. Eu amei. Simplesmente. O contexto dela é muito importante. E... É isso. Vamos gravar mais duas questões. E eu acho que as questões... Que vão ser agora, vai ser as melhores, viu? Então, ó. É isso. E a gente vai acabar esse vídeo. Valeu, falou!